Fala galera, beleza? Alnara e sejam bem-vindos a parte 7, e por coincidência, fase 7, aqui da nossa querida jogatina de Plants vs. Zombies. Vamos seguir nesse episódio aqui defendendo a noite, que eu acho que a noite é a coisa mais calma aqui nesse jogo. E vamos escolher aqui umas plantinhas básicas, ah, de que se para de longe eu não sei se compensa, mas eu acho que... Mentira, eu acho que é isso aqui. Eu vou querer acabar com essa tela aqui muito rápido. Nossa, eu não me recordo direito, o próximo é o nevoeiro? A gente confundi a planta. Será, gente, a próxima tela é o nevoeiro? Nossa, se for o nevoeiro vai ser muito ruim. Assim, particularmente eu odeio o nevoeiro. Eu acho que é a que eu menos gosto, por isso que eu tô lembrando dela. Porque, tipo, sério, eu não gosto da do nevoeiro. Meu Deus, tá muito ruim. Bom, é difícil, mas dá pra fazer, dá pra fazer. Dá pra passar. Depois eu vou fazer um Alck Frog aqui. Eu vou zerar seguido, tá? Eu vou mandar em... Depende de quanto tempo o vídeo ficar. Eu vou tentar zerar em tempo record. Vai ser pro próximo troféu. E também eu espero poder liberar o Sobrevivência Infinita, né? Assim, maravilhosamente lindo. Pra gente poder jogar, acho que vai ser bom demais. E vamos que vamos. Tomar cuidado aqui. E você, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Conta aí nos comentários pra gente. Sobe a hashtag ao rindo. E vamos, vamos, vamos com tudo, pessoal. Nossa, mas, sério, eu acho muito lento o Plants 1. Eu gosto do Plants 1, não critico. Me diverti o horror já com esse jogo aqui, mas... Eu acho ele, tipo, muito, muito, muito lento. O zumbi vem em câmera lenta, com brains. Tipo... Ele parece que tá com sono, sabe? Já chegava brains, brains, braa. Comer todo o seu gramado e tal. Nossa, ele é muito melhor. Seria assim. Seria radical. Assim, acho que eu preferiria. Quando ele vem aqui, tipo, na mó cama. Mas ele vai funcionando. Na tranquilidade. Vamos ver uma vez. Se eu vou ganhar, eu vou ganhar. Você vai ganhar? Eu não acredito. Eu não acredito que você vai vencer essa batalha. Eu não acredito que você vai vencer essa batalha. Assim, tão diferente. Nossa, acho que eu errei aqui. Até... Até o meu... O meu cachorrinho está triste aqui. Porque eu errei, assim... Eu acho que eu devia ter pego outras plantas. Cadê a Comic-Cov aqui? Quantas moedinhas preciosas eu tô perdendo ali, time? É... Você errou. Ah, esse é mais hardcore também. Vamos concordar aqui. Fica muito mais hardcore. Eu acho que vai ser bom. Acho que vai ser bom que a gente vai ganhar mais e mais. Vamos pegar aqui, ó. E se... Tô pensando aqui, pessoal. Vou tentar mandar o vídeo todo dia, hein. O que vocês acham? A gente pega, manda o vídeo todo dia aqui. Acho que fica legal também. Vamos ver aqui. Dependendo da audiência, eu analiso aqui. Pra poder mandar mais e mais vezes. Minha cachorra adorou ideia. Tá emocionada. Vamos agir com pressa, porque não tem jeito. Senão demora muito. Vai devagarzinho. Vai ficar assim. Aí não dá. É, eu acho que eu ganhei. E demora, e demora. Deixa eu deixar o zumbi louco aqui, porque... Aí fica tudo, tudo mais fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, eu reparei que as telas estão ficando mais longas, né, também. Chega a ser impressionante. Eu acho que... Quanto mais longa, melhor. Beleza, mas... Tem que ser difícil. Tem que ser sufarvel endless, pessoal. Põe a hashtag aí, sobrevivência infinita. E vamos nessa. Vamos pegar e conseguir ser os melhores possíveis. Hum, o que eu fiz ali? Não acredito que eu fiz aquilo lá. Acho que é pra ficar mais difícil mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eita, agora que eu gostei. Agora que eu gostei. Assim que eu gosto, gente. Ai, comeu errado ali em cima. Me dei mal, hein. Não sei nem o que eu faço. Cortar a maioria dos zumbis aqui. Usado cogumelo alucinante, hein. Eu não queria perder nenhum, gente. Sinceramente, eu não queria perder nenhum cortador. E eu não vou perder nenhum, hein. Gostaram da estratégia de ficar doando plantas ali pra zumbi? Meio meio do desespero, mas deu certo. Valeu. Acho que a gente fecha muito bem essa gameplay aqui. De uma forma diferente. Inclusive, eu vou trocar o nome aqui da série pra ficar um nome mais tranquilo e ficar melhor pra acessar, tá bom? E eu vou saindo por aqui, pessoal. Muito obrigado a todos. E eu vou tentar postar com mais frequência. Então, vamos lá. De algum horário que vocês querem a postagem, o dia ou todo dia. E é nóis. Falou. E tudo de bom. Fui.